Oi, gente! Bom dia! Com muito frio! Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje a gente tá em Campos do Jordão. Pegamos uma casa de campo aqui pra descansar. Só veio eu, minha família, meu namorado. E a casa é uma delícia, gente. Ela tem uma pegada, assim, rústica, sabe? Aqui fora é a coisa mais linda do mundo. Sério, o fundo ali, que eu vou mostrar pra vocês agora... Ai, é uma floresta. Você fica encantado. Você acorda de manhã, você já fica encantado, ó. Aqui tem as florzinhas. Tá vendo? Ai, gente, que delícia. Eu queria morar aqui, de verdade. Aí, aqui no fundo, olha que coisa linda. Ó, tem ali uma área de churrasqueira. A gente fez churrasco ontem à noite. E pra lá, ó, tem todas... tem as árvores, ó. Então, quer dizer que você toma café da manhã, você janta... Olhando essas maravilhas. Tomei café, tomei um banho, me troquei, gente. Agora eu tô sentadinha aqui, de frente pra essa paisagem, que eu vou fazer uma maquiagem junto com vocês. Só que eu vou gravar lá pro Instagram. Então, se você ainda não me segue por lá, segue lá pra você ver a maquiagem. Eu trouxe o tripé e eu acho que essa iluminação tá bem legal, né? Olha aqui o jeito que a gente fez, ó. Peguei uma mesinha, aí fui colocando todas as maquiagens. Então, eu trouxe base, BB Cream, sombra, blush, enfim. Daqui a pouco, a próxima vez que eu aparecer aqui, eu vou estar maquiado. O Nico ali, ó, brincando com o Thor. E é isso, gente. Vamos lá. Ó, acabei a maquiagem. Aí eu não passei base, gente. Passei BB Cream mesmo, porque minha pele tá seca. E coloquei corretivo, coloquei um azulzinho aqui. E é isso, é o máximo que eu consigo fazer aqui. Aí minha mãe tá aqui, ó, deitada. Ela tá com frio, né, mãe? Tá frio. O Arthur tá ali. Ó, o Arthur falou aí, Arthur. E o Thor, gente, vocês já viram que o Thor tem um moletom com o nome dele, gente? Ele tem um moletom com o nome dele. Olha isso aqui. Toy. Ai, mimado. E olha como que é. Aqui tem a varanda, né? E ó, a vista. Gostoso ficar olhando pra lá, não é? Delícia, por isso que eu deitei. Muito gostoso, hein? Agora eu vou editar o videozinho do Instagram e depois a gente vai sair pra almoçar. Acabamos de almoçar e a gente veio num lugar super gostoso. Eu já vim aqui pra Campos do Jordão várias vezes, muitas vezes. Minha mãe e meu pai é a primeira vez. Então a gente tá levando eles, assim, pra passear em vários lugares. Que eu já conhecia, sabe? Mas esse lugar aqui, gente, eu nunca tinha visto. É um lugar que tem almoço, tem sorveteria. E é bem grandão, tem várias atividades pra fazer, ó. Então criança ama, né? Olha que linda essas... Essa paisagem. Esse lugar tem um laguinho aqui, ó. E tá frio, gente. Meu nariz tá até meio escorrendo. Ó, então a gente almoçou, né? E o pessoal, assim, super... Ó, minha máscara tá aqui. Eu tirei agora porque não tem ninguém perto, né? Pra vocês me ouvirem. Mas o pessoal, assim, super cuidadoso. Álcool, não deixa ninguém sentar perto. E assim, não sei se é o período que a gente veio também, mas não tem quase ninguém. Pra falar que não tem, tinha um casal lá no fundo do restaurante. E uma família de quatro pessoas no meio do restaurante. E a gente tava na outra ponta. Enfim, eu vou ir mostrando pra vocês um pouquinho daqui. Gente, é muito lindo. Muito lindo mesmo. E é um lugar, assim, uma sensação de paz, sabe? Ó, tem as flores, tem um laguinho. Olha isso aqui, gente. Muito lindo, né? Vou ir mostrando um pouquinho pra vocês. Tchau, 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 tchau. Nossa, que coisa mais linda, Thor. Thor. Olha, nem dá bola. Tá, quer ver o pato. Acho que quem tá mais curtindo aqui é ele, gente. Ele tá vendo o pato que tá do lado de lá. Ó, o restaurante é ali, tá vendo? O restaurante é ali, a serveteria é ali. Gente, chegamos agora lá do restaurante. É bem longe daqui da onde a gente tá, hospedado, sabe? E eu tô de frente pra uma vista. Depois eu viro a câmera pra vocês verem. Eu acho que vocês vão conseguir ver aqui pelo espelho. E tá vendo que o sol tá se pondo aqui, ó? Ontem a gente foi numa lojinha. Não foi hoje, não. Foi ontem mesmo. E aí eu acabei pegando umas blusinhas. E eu vou mostrar pra vocês, então, algumas comprinhas. Eu comprei essa blusinha aqui que eu tô com ela, ó. Desde a hora que eu me troquei. Aí, gente, eu peguei também esse crop de amarelinho, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Olha que coisa mais linda. Tem umas manguinhas bufantes e esses detalhes, assim. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou aproximar bem, ó, pra vocês conseguirem ver. Aí eu peguei a amarelinha. Peguei uma pink também. Essa aqui, meu namorado que me deu. Ó, é um pink bem vivo mesmo. É o mesmo modelo da amarelinha. Só que é pink, né? É um cropped, aí fica curtinho assim na barriga. Peguei essa vermelha. Essa foi a única de manga comprida. Eu achei ela tão linda. Ela tem aquela manga de tule transparente. Então, quando a gente veste, fica mostrando o braço, ó. Fica mostrando a pele, tá vendo? E eu achei muito, muito linda. Olha aqui, pra pôr com uma calça jeans, com short. E pra finalizar, vou mostrar pra vocês uma coisa que eu já estou usando muito. Vou até dar uma limpadinha aqui, que eu pisei com ela no chão. Eu comprei essa meia, gente. Ó, com a carinha do Thor. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Eu amei. Dentro dela é todo esse material aqui, ó. Toda peludinha. Olha que coisa mais fofa, mais quentinha. E é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Amanhã a gente vai embora. Viemos só passar uns dias mesmo pra descansar. Ficar aqui na casa de campo, bem gostosa. E deixa eu mostrar agora pra vocês a paisagem que eu estou vendo. Ó, eu estou sentadinha aqui na cadeira, sentada na varanda. E olha que coisa mais linda, gente. Muito linda, muito, muito linda. Agora, não sei que horas são, mas deve ser umas cinco e pouco por aí. Daqui a pouco escurece. Vocês viram aí, gente? Que coisa mais linda. Muito lindo, né? Eu percebo assim que pela imagem da câmera, que o clima, gente, olha assim, é tudo muito frio, né? Até a paleta de cores mesmo, eu não sei se vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas a gente filma, tipo, é tudo muito apagado. Porque é frio, né? É um lugar muito, né? Por mais que agora não está frio, frio, mas é um lugar fresco. Agora, como a gente andou bastante de carro pra conseguir chegar até lá naquele lugar pra almoçar. Então, pra voltar também foi longo. Aí agora eu vou dar uma deitadinha. Depois eu vou tomar um banho. E aí a gente vai sair pra comer o fundi. Eu amo, gente. Não tem como vir pra cá e não comer um fundizinho. Eu amo, eu amo. Eu fico pensando assim, sabe? É uma coisa que me faz bem, que eu gosto. E é isso, então. Então, vou lá, dar uma descansada. Depois banho. E aí depois a gente vai lá comer. Eu fundi. Acabei de tomar banho. Coloquei uma roupinha de frio aqui. Tô levando outra. E a gente vai lá comer fundi. Gente, eu tô com frio. Com frio. Por isso que eu tô levando até outra blusa. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui no canal, acredito que tenha vários vlogs já de Campos do Jordão. Porque eu nem sei falar pra vocês quantas vezes que eu já vim pra cá. Mas como eu tô aqui de novo, eu não ia perder a oportunidade, né? De gravar um vloguinho aqui pra vocês. Então, gente. Agora partiu. Comeu fundi. Já comeu fundi, Arthur? Só em casa só. Mas não em restaurante, hein? Você vai gostar. Então simbora. Tchau, tchau. 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 Acabamos de chegar aqui na casa e o quarto tá bem escuro, gente. Tô aqui com a minha bolsinha, ó, de skincare pra eu cuidar da pele, tirar a maquiagem. O BB Cream, né, que eu passei antes de ir jantar. Aí eu gosto de aplicar água micelar, depois eu venho colocando o tônico hidratante. Aí eu finalizo com o hidratante mesmo, passo o lip balm. E é isso, gente. Eu nunca durmo, sabe, de maquiagem, assim. Mesmo que eu tô cansada, com frio, enfim. E o quarto aqui, ele é bem quentinho até. Ele é de madeira, o chão, a parede. Aqui ele é de... como que chama isso? De tijolinho. A decoração aqui da casa é meio rústica, assim. E é isso então, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog gelado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. E é isso aí. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!